Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Farias e estou aqui para dividir algo da parte do Senhor contigo nesse momento e não sei qual o momento que você está vivendo, não sei qual o momento que você vai me receber aí na tua casa, não sei se de manhã, não sei se à tarde, não sei se à noite. A questão é que é o momento que Deus preparou para cada um de nós, para juntos nós podemos dividir esse espaço e esse tempo aqui no nome de Jesus. Está escrito em 1ª João, na 1ª Carta de João, capítulo 3, versículo de número 23, as seguintes palavras. Este é o seu mandamento, que creemos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Se é algo que a Bíblia nos mostra e nos deixa abismados e de uma forma escancarada e nos ensina muito através disso e até mesmo nos constrange, porque a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo que o amor de Cristo nos constrange, mas é a respeito do amor de Deus, é a respeito do amor do Senhor Jesus por cada um de nós, onde Ele diz, ninguém tem maior amor que esse que dará a sua vida pelos seus amigos. Então, por mais que nós venhamos a dizer, ah, morreu por amor, não. O amor, quando nós... O amor, ele gera vida, o amor. Jesus morreu por amor a cada um de nós. E algumas pessoas até mesmo, elas acabam morrendo porque elas não conseguem amar. Então, elas acabam tirando suas próprias vidas. Isso não é amor, mas amor aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, o amor perfeito, onde Ele realmente se entregou por cada um de nós. Mas olha o mandamento que Ele vem falando. Este é o seu mandamento, o mandamento do Senhor Jesus, que nós venhamos a crer no nome do Filho de Deus, ou seja, a importância do nome de Jesus. A importância é que o nome de Jesus cura, Ele sara, Ele transforma, Ele batiza, Ele renova, Ele converte. O nome de Jesus é o Todo-Poderoso. Ele disse, é me dar todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, mas no nome de Jesus, Ele nos deu poder e Ele também nos deu autoridade. Agora, olha só, querido. Quando Ele diz assim, que a necessidade de nós crermos, é porque sem o nome de Jesus, nós possivelmente vamos perecer. Sem o nome de Jesus, introduzido, entronizado ali, nas nossas vidas, possivelmente nós vamos perecer. É impossível viver sem Deus. É impossível viver sem Jesus. Algumas pessoas dizem, não, eu não quero saber de Deus, eu vivo muito bem sem Ele. Ah, é? Tá. O ar é de Deus. Então, se Deus cortar o ar, então um abraço. Essa pessoa já está do outro lado da vida. Então, ninguém vive sem Deus, nem nasce sem Deus sequer. Quanto mais viver sem Ele, pior ainda morrer sem Ele. Então, de certa forma, nós dependemos do Senhor. Então, há uma necessidade de nós crermos nEle. Nós dependemos dEle. E algumas pessoas até nos dizem, ah, sou ateu, não creio no Senhor. De onde você veio então? Você veio do nada? Você veio do mosquito? Você veio do chimpanzé? De onde você veio? Então, nós sabemos, querido, que nós dependemos do Senhor. Nós precisamos dEle e precisamos crer no nome dEle. A palavra do Senhor nos mostra em Hebreus que é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. É necessário crer que Ele existe, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele veio, morreu, ressuscitou por cada um de nós, está à destra do Pai e nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. O outro Consulador, como Ele mesmo disse, sabe? E que nós venhamos a nos amar uns aos outros, estender o amor de Deus. E quando nós falamos amar, deixa eu falar uma coisa para você. Amar não é concordar, tá bom? Amar não é concordar. Existem pessoas que falam assim, ah, não me ama mais, não concorda comigo. Amar não é concordar. Jesus discordou muitas vezes dos seus discípulos e falou, ninguém tem maior amor que esse. Então, amor nem sempre é concordância, tá bom? Amor é trazer justamente para o caminho do bem. Amor é trazer palavras de edificação, palavras de transformação. Amor é estender a mão. Amor, querido, é caminhar junto. É suprir necessidade. Amor é tudo isso. Mas amor nem sempre é concordância. Muitas vezes sim, mas nem sempre é. Tá bom? Então, muitas pessoas acham que deixaram de ser amados porque as outras pessoas deixaram de concordar. De forma nenhuma. O pai ama o filho, sempre é assim. Mas nem sempre o pai concorda com as coisas que o filho faz. Então, tá aí uma prova de que amar não é concordar. Mas ele diz assim, olha, que nós viemos amar uns aos outros. Que nós viemos a liberar amor uns pelos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. É uma forma de amor. Quando abrimos nosso coração uns para os outros, é uma forma de amor. É uma expressão de amor. Nós estamos demonstrando para as pessoas que estão do nosso lado. E como ele nos ordenou, ou seja, não foi um pedido do Senhor. Olha, por favor, amem uns aos outros. Foi uma ordem do Senhor. Então, gostemos nós ou não, aceitemos nós ou não, nós precisamos amar. Porque é ordem direta do Senhor Jesus. Ou seja, ele não perguntou qual a situação, qual o grau de aproximação que nós temos. Ele ordenou para que nós venhamos a amar uns aos outros da mesma forma. Crer no nome de Jesus. E quando nós mostramos que nós cremos no nome de Jesus, é através do amor que nós liberamos para as pessoas. Se nós liberamos amor, então significa que nós justamente estamos obedecendo o princípio do Senhor Jesus e estamos amando uns aos outros. Se não estamos amando uns aos outros, a palavra do Senhor diz assim. Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo? Ou seja, nós falamos que amamos um Deus invisível, se o próximo que está do nosso lado é visível, é palpável e nós não amamos ele? Um pouco quanto estranho. Então, a palavra do Senhor pede para que nós venhamos a amar sim as pessoas. Aí então nós podemos declarar o amor que nós temos pelo Senhor, nosso Deus. Com certeza ele vai receber o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso amor sendo liberado para a vida dele. Tá bom, querido? E assim com certeza nós estaremos aí com um grau de aproximação a mais do Senhor. Por quê? Porque estaremos andando aí segundo o seu preceito, segundo o seu mandamento, segundo o que diz a sua palavra. E eu tenho certeza disso, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, até mesmo dessa forma, mais nós seremos abençoados. Se achegue a ele e ele vai se achegar até você e vai estender a mão sobre a tua vida. Tá bom? Então, segue esse conselho, eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Querido, eu fico por aqui e antes, se eu quero pedir aquele comentário de sempre, fazer aquele pedido de sempre, se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu, dá uma força para nós lá. E também deixa o seu like, deixa o seu joinha se você ainda não fez, tá bom? Eu fico por aqui, como eu estava dizendo, graças e paz nos abençoe. Um abraço, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço, até lá. Um abraço, até lá.